Amped e Portal do Bicentenário apresentam Na introdução, uma animação do mapa do Brasil surge na tela envolto de diferentes fitas coloridas Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela Seu rosto se revela por inteiro Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário Olá, sou Dilza Porto, uma das coordenadoras do GT5 do Portal do Bicentenário Uma iniciativa em rede composta por professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras De universidades e diversas entidades representantes de movimentos sociais Nossa proposta é construir coletivamente conteúdo de qualidade Sobre os 200 anos de independência do Brasil e seus desdobramentos Analisados por distintos campos do conhecimento, científicos e escolares Na arte, na cultura e nos mundos do trabalho Nossas marcas são a Inter e a Transplinaridade de Conteúdos e Ações Que promovam o diálogo entre saberes e práticas De professores e professoras e de estudantes da educação básica e do ensino superior De povos tradicionais, de movimentos sociais e coletivos democráticos de todo o Brasil Nossas ações visam a construção de uma sociedade igualitária Democrática, inclusiva, não violenta, antirracista, anti-LGBTQfobia Anticapacitista e laica O portal trabalha no combate a todo e qualquer tipo de discriminação E violência física ou psicológica Todo o conteúdo nele inserido Será disponibilizado gratuitamente para todos, todas e todes O portal do Bicentenário entra no ar no dia 7 de setembro de 2021 E esta é a série Professores falam sobre as independências no Brasil Uma das ações que antecedem o lançamento do portal E que está em nosso canal no Youtube Hoje convidamos o professor e escritor Marco Morel, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro Ele conversa com o portal Sobre a Revolução Aitiana E suas repercussões no Brasil colonial e imperial Professor Marco Morel, boa tarde a todos e a todas Graduação em Jornalismo, mestrado em História Doutorado em História É professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Atua na área de História Com ênfase em História do Brasil e Império Principalmente nos seguintes temas História política, Brasil e Império História cultural, História da Imprensa e a História do Brasil É escritor de vários artigos e livros Um deles, a Revolução do Haiti e o Brasil Escravista É uma satisfação esse convite Fiquei muito feliz quando vi a proposta desse portal do Bicentenário Eu acho que é uma proposta muito pertinente, muito oportuna E sobretudo, pelo que eu entendia Ela alia, por um lado, uma perspectiva crítica e libertária Na história Com uma perspectiva de fazer um trabalho de qualidade Um trabalho rigoroso de qualidade, de interpretação, de pesquisa Aliado a uma perspectiva que seja crítica e libertária, interrogadora No sentido, eu acho muito importante essa iniciativa de vocês De fazer uma divulgação para um público ampliado, sim Mas com um trabalho com qualidade e perspectiva crítica Professor, pensando nas suas pesquisas sobre o Haiti Nós vamos criar dentro do portal do Bicentenário Uma trilha, que nós estamos chamando de caminhos, trilhas Para direcionar os professores e os estudantes Para fazer pesquisa, para produzir material didático E quando a gente fala independência da América Latina O que é fundamental constar nesse portal do Bicentenário? O senhor, pensando que todo esse material Pensando nisso que o senhor acabou de dizer Nós estamos produzindo conhecimento científico Aliado ao que se trabalha na escola Pensando em BNCC Pensando em currículos da educação básica O que é fundamental ao pensar em dependências da América Latina Vamos estar lá no portal, nessas nossas trilhas Para essas pesquisas dos professores e dos estudantes Eu acho que, de modo geral, não é novidade para vocês Mas existem alguns modelos principais de independência Na América Latina Tem o modelo do Brasil Que foi uma passagem supostamente pacífica Tem o modelo das repúblicas sul-americanas, hispânicas E tem o modelo dos Estados Unidos E, obviamente, tem o modelo do Haiti Que é um primo pobre Que é pouco lembrado, é pouco falado Mas tem uma relevância também muito importante Sem contar, por exemplo, do Canadá Que até hoje não proclamou independência Então acho que não sei se ele entra como nesses casos Porque o Canadá ainda formalmente pertence à coroa britânica Mas embora seja um país autônomo Do ponto de vista econômico, político, etc Mas, enfim De um modo geral, eu acho que atentar para esses principais modelos O das repúblicas hispânicas Na América do Sul e Caribe O do Brasil, dos Estados Unidos e o do Haiti Eu acho que esses são os principais conteúdos Que é preciso dar conta Mostrar uma perspectiva comparada Uma perspectiva comparada Como conhecer a especificidade desses diferentes modelos Que em alguns pontos eles são diferentes Até antagônicos Mas também existem experiências comuns Existem interseções entre eles Porque fizeram parte da mesma época Do mesmo contexto Então acho que esses seriam assim Falando de uma maneira macro Uma outra coisa que eu poderia complementar Quando eu comecei lá atrás Sei lá quanto tempo atrás Acho que uns 40 anos Eu era garoto Me interessar A minha primeira interrogação que surgiu Uma interrogação assim espontânea Não era nem formular uma hipótese de pesquisa Mas eu com 20 e pouquinhos anos A primeira indagação Que me ocorreu foi o seguinte A independência do Brasil Foi um modelo Que permaneceu a escravidão Permaneceu o Estado monárquico Centralizador, etc E que houve uma mudança de condição política Significativa Mas poucas condições na época De transformações econômicas ou sociais Não quer dizer Eu estou dizendo com isso Que não houve independência Eu acho que houve Independência brasileira, sim Mas dentro de um determinado modelo Que não é o que nós gostaríamos Então eu fiquei pensando isso E fiquei pensando Qual seria o extremo oposto disso? Seria, por exemplo Os escravos Levarem à frente a revolução Tomarem o poder Eliminarem de modo violento E de corruptura O domínio colonial E a escravidão E criarem uma nova república Então isso foi o Haiti Então me instigava muito inicialmente Esse paralelo E por outro lado A gente vê O que são as sociedades de hoje A gente pode dizer Que a sociedade brasileira É uma sociedade Pelo menos mais justa Ou mais igualitária Mesma coisa Se eu poderia dizer Do Haiti hoje em dia Por motivos diferentes Trajetórias diferentes Histórias diferentes Então num primeiro momento Me instigou assim A minha pesquisa Buscar conhecer A revolução do Haiti Independência do Haiti Por esse prisma Se lá foi feito O extremo oposto Do que foi aqui E como é que foi feito isso? De que maneira? Quais foram os caminhos? E os descaminhos? E afinal de contas Nenhum nem outro Deu muito certo Em termos de projeto De uma sociedade Mais justa e social Então esse foi o primeiro passo Que me levou Me levou A buscar conhecer melhor E como não havia Nenhuma publicação Que desse conta disso Dessa relação Da revolução do Haiti Com o Brasil Eu acabei fazendo Um trabalho Depois de muitos anos Porque não encontrei Ninguém que Nenhum trabalho Que me satisfizesse Se eu tivesse encontrado Talvez eu não teria feito Esse livro Eu queria saber Um pouco mais Dessa relação Muito interessante Essa sua Essa sua reflexão De como você chegou A pensar A história Da independência Do Haiti A partir Da nossa Perspectiva Independentista Então como seria O extremo oposto E aí você foi Descrevendo O Haiti Eu acho que o portal Bicentenário Ele tem essa Ele tem essa Essa postura De comparar De cruzar Essas histórias E essa reflexão Que você trouxe Para a gente De como você chegou Na história do Haiti É muito interessante Para a gente Eu queria saber Professor Um ponto mais específico Que é Qual foi a repercussão Da revolução Haitiana Da independência Haitiana Dentro do processo brasileiro Nesse espaço Escravista brasileiro Essa repercussão Que a gente já ouviu falar De haitização Ela foi bem pesada Em todo o espaço Escravista Como um todo Queria que você falasse Um pouco mais No Brasil E se possível Dentro desse contexto Óbvio Da independência brasileira Esse eu acho Que é um grande desafio Para se conhecer Esse assunto Para se conhecer Aqui no Brasil A revolução do Haiti A sua independência E a comparação Com o Brasil Porque de um modo geral O tema Era um sujeito Que não existia Aparentemente Não existia Por isso eu coloquei No meu livro Subtítulo De o que não deve ser dito Porque era um não dito Então Você tinha Uma abordagem básica Generalizante De que justamente Por esse antagonismo Por essa diferença Quase de opostos Entre o processo Independente do Brasil Não existia Porque aqui no Brasil Havia uma rejeição Em bloco A revolução Do Haiti Isso Independência Quando eu falo Revolução Eu estou incluindo O processo De independência Então Acho que o mais difícil Para conhecer isso Foi furar esse bloqueio Um bloqueio invisível Porque o que predomina De modo geral Na memória histórica Quanto em boa parte Da historiografia É o não dito Quer dizer Aqui era escravista Era monárquico Então não tem nada a ver Com a revolução do Haiti E só havia repúdio E como consequência Se afirma Que a revolução do Haiti Era apenas Era unicamente Um fantasma Que aterrorizava as elites Um pretexto Para aumentar a repressão Etc Era o grande medo Era uma manipulação Etc Então isso havia Mas não era só isso Então justamente O que é predominante O que é mais visível O que é mais fácil perceber Na documentação da época E também na historiografia É esse repúdio Essa negação Isso não dito Mas havia um outro lado Que eu comecei a intuir E a descobrir Em algumas Nas entrelinhas E quando eu resolvi Buscar diretamente Achei bastante coisa Que é outro tipo De repercussão Que não se repúdio Havia em diferentes setores Da sociedade Eu me deparei Quase que com Um negacionismo Um negacionismo implícito Porque é como se não houvesse Mas Então comecei a ver Que havia Diferentes perspectivas De releitura Havia essa Da negação Do medo Dos fantasmas Não negam Mas havia outras também Então eu vou um pouco Subdividir isso Em algumas tendências Em três tendências Primeiro era Receber aqui no Brasil Na época da independência A revolução do Haiti De São Domingos Que era um exemplo Bem sucedido De independência Então havia essa referência Aqui na época da independência Que eu achei em vários lugares Na imprensa No parlamento E etc Do Haiti Como um exemplo Positivo De independência Até se omitindo A questão da escravidão Citava a independência Da Colômbia A independência Da Venezuela A independência Do Haiti Eram assim Um conjunto De exemplos Americanos Bem sucedidos De independência Então essa Era uma leitura Uma releitura Que se fazia Aqui na época Do Aqui no No período Do processo De independência Da independência Do Haiti Uma segunda recepção Que eu encontrei Era a independência Do Haiti Como um exemplo Antirracista Era visto Como um exemplo Antirracista De achar Que tantos Os pardos Os negros Deveriam Poder participar Da sociedade Porque no Haiti Eles tinham participado E tinham por isso Obtido Uma independência Criar uma nova nação Se distanciar Da metrópole E etc Então assim Não era necessariamente Uma visão abolicionista Era uma visão Antirracista Era um pouco Do tipo Do iluminismo Da universalidade Do gênero humano Esse tipo de coisa Então sobre esse ponto de vista Se achava Que o Haiti Era um exemplo Aceitável Havia uma terceira Havia uma terceira Releitura Uma terceira repercussão Que eu posso chamar assim Que é Encarar o Haiti Como uma revolução social Uma revolução Que acabou Com a escravidão Essa terceira repercussão Entendia a revolução do Haiti Como uma revolução mesmo Uma revolução no sentido Da soberania popular Que a maioria da população Pegou em armas E exerceu O seu direito E conquistar A sua própria cidadania Eliminando O domínio colonial E a escravidão Então essa visão Não era A mais Recorrente Ela era escassa Porque até Era considerado crime Na época Se pronunciar Dessa maneira Pela dissolução Violenta Da ordem Política e social Mas mesmo assim Ela existiu Existem alguns registros dela Tem um caso De um sujeito Chamado Emiliano Munduruku Ou Munduruku Que era um chefe Do Batalhão dos Pardos Em Recife Que ficou mais famoso O caso dele Porque ele reuniu O batalhão dele Durante a confederação Do Equador E fez assim Tentou fazer Uma rebelião Dentro da rebelião Ele reuniu O batalhão dele E tentou fazer Um ataque Ao comércio europeu De um modo geral E se propunham A matar Eliminar fisicamente Todos os brancos Abastados De Recife Ele foi impedido Por isso Justamente Por uma outra milícia A Milícia dos Pretos Como se chamava Que era De um outro comandante De batalhão O Augustinho Bezerra Houve então Uma discussão Quase um confronto Entre a Milícia dos Pardos E a Milícia dos Pretos Então O Munduruku E a tropa dele Acabaram desistindo De fazer isso Aliás Até eu sei Que nos próximos dias Nessa semana Na outra Vai sair uma matéria Só um parêntese No site da BBC News Sobre esse personagem Porque um pesquisador americano Descobriu Que depois desse episódio Aqui no Brasil De haitianismo explícito Ele se agilou Nos Estados Unidos E lá ele foi Isso eu não sabia Isso está sendo revelado Agora Foi um dos pioneiros Do abolicionismo norte-americano Ficou famoso lá por isso Então ele já era abolicionista aqui Mas como não houve espaço Não havia condições políticas E sociais Para ele levar adiante Isso ele foi para os Estados Unidos E lá virou Uma pessoa importante No movimento abolicionista Mas aqui isso mostra Que ele era um haitianista Realmente No bom sentido Da expressão Então havia essas três principais Repercussões que eu falei Primeiro Visto como um exemplo positivo De soberania nacional De independência Elidindo a questão Da escravidão Segundo Visto como um exemplo Antirracista Também elidindo Eventualmente A questão da escravidão E o terceiro Como um movimento revolucionário Que fosse anticolonial E anti-escravista Houve essas três repercussões E essas três repercussões Elas eram de algum modo Homogeneizadas Eram colocadas no mesmo balaio Pela reação contra elas Pela reação conservadora Escravista Então diziam Que eram todas haitianistas E eram todas acusadas De querer matar A população branca De querer incendiar Todas as plantações E querer destruir Todos os países Faziam uma espécie De medo De terrorismo Buscando neutralizar Qualquer manifestação Que não fosse hostil A evolução do Haiti Então acho que Isso é uma das explicações Do desconhecimento Que a maioria de nós temos A maioria de nós tem Sobre a revolução do Haiti É essa barreira De maldição Que surgiu na época No processo de independência E que se estende até hoje Se reproduz até hoje De algum modo É muito legal Essa perspectiva Da revolução do Haiti A gente pensar Dentro desses modelos Eu fico pensando Que quando a gente Dá aula Óbvio que a gente Cita o Haiti Mas esses modelos Eles precisam ser confrontados Frente a frente Brasil Estados Unidos A gente fala muito A independência hispano-americana A gente fala muito Mas o Haiti tem que estar Dentro desse processo Como modelo Representativo Eu acho que isso é muito É muito interessante Nós estamos nos organizando Em grupos de trabalho A partir dos sujeitos Dos povos indígenas Populações afro-brasileiras E africanas Mulheres Nesses processos De independência E aí pensando nisso Assim Nós estamos nos organizando A partir dos sujeitos históricos E na independência Do Haiti A partir de que sujeitos Nós podemos estudar A independência do Haiti Em termos de sujeito coletivo Eu acho que existe O campo político Chamado Dos negros E o campo político Chamado dos pardos Eu acho que foram Os principais agentes históricos Da revolução do Haiti Quando eu digo Campo político É porque Pelo menos Pelo meu entendimento Nem todo mundo Pensa assim Mas no meu entendimento Esse posicionamento Social político Não era estritamente ligado A cor da pele da pessoa Mas se informava Um determinado campo Social político No qual Chamado de negro Ou de pardo Mas em ambos Poderia haver negros Ou pardos Então é assim Esses campos Se formaram Devido A própria peculiaridade Histórica Da sociedade Colonial De São Domingo Então por um lado Você havia Uma grande massa De escravos Vamos dizer assim E por outro lado Você havia setores Da sociedade Que eram escravos libertos Ou que eram pardos Já filhos De brancos Com negros Que tinham estatuto Inferior na sociedade Colonial Mas tinham mais espaço Tinha possibilidade De ter alguma renda Tinha acesso a estudo Então de alguma maneira Você tem Esses dois grupos Que eram expressivos Que foram os principais Protagonistas Da revolução do Haiti E às vezes Se aliavam Entre si E às vezes Combatiam entre si Também Eles se aliaram Por exemplo Para proclamar Independência do Haiti Foi uma aliança De todas essas Diferentes forças Políticas Internas Contra o colonizador E que derrotaram O colonizador Mas depois Do colonizador Derrotado Houve disputas Internas Pelo comando Do poder Do território Chegou a ver Até uma secessão Os pardos Ficaram com o sul Do país Os negros Com o norte E etc Então acho que Esses são Os principais Protagonistas Coletivos Como protagonistas Individuais Temos algumas Grandes lideranças No campo Dos negros Eu fui com Mais conhecido O Tussan Louvertier Que era Chamado O Napoleão Negro Pelos europeus Que foi o principal Chefe Da Revolução Doitia Mas que ele morreu Antes da independência Teve O De Saline Foi quem Proclamou Independência Era um escravo Também Ex-escravo Que se libertou Durante A guerra Revolucionária Ele tinha Inclusive Marcas E castigos Corporais No corpo Marcas E castigos Físicos E foi ele Quem proclama A independência Do Haiti Em 1804 Tinha também O Henrique Christoph Que era outro Também Ex-escravo Que se tornou Presidente E depois Rei Do Haiti No ponto de vista Dos mulatos Havia alguns personagens Que foram expressivos Como lideranças Como o Rigor R-I-G-A-U-D Que foi um chefe importante O Boiê Jean Boiê B de bola O, Y O, E, R Boiê Havia também O O nome Sim O Rigor O Boiê E o Petion Alexandre Petion Então esse assim Como lideranças Como rostos Como símbolos Esses três últimos Que eu falei Do chamado partido Dos mulatos Os três primeiros Do chamado partido Dos negros Então você poderia Pensar Tanto em perfil Coletivo Quanto em perfil Individual Assim De alguma liderança E havia também Alguns brancos Desgarrados Que participaram Da revolução Do Haiti Não se pode dizer Que era uma força Política Mas eles estavam ali Por circunstâncias Diversas Tinha um padre Que tinha muitas mulheres Aí Para ser perseguido Pela igreja Ele aderiu A revolução Do Haiti Tinha soldados europeus Que desertavam Das tropas E aderiam Enfim Tinha uma série De situações Assim Pontuais Onde algumas pessoas Brancas Também participaram Da revolução Havia também A presença De mulheres Mulheres escravos Que embora Não tenham se constituído Não tenha ficado Nome De nenhuma liderança Há vários episódios De batalha De resistência Onde as mulheres Aparecem Isso tem alguns Exemplos Na historiografia Específica Haitiana Então eu acho Que sobretudo A chamada A grande população Escrava Foi o principal Foi o protagonista E foi ela Quem decidiu Os rumos da revolução Em última instância Mas não foi ela Que tomou o poder Com a independência Eles decidiram O rumo da revolução Mas após a independência Formou-se uma casta Uma casta Militar e política E fundiária Também Tanto de negros Quanto de molados Que passam Que geram Outro tipo De dominação Sobre o país Então o Haiti Pode dizer Que foi uma revolução Feita essencialmente Pelos escravos Mas eles não chegam Ao poder com ela A massa escrava Passa a viver Sobre um outro tipo De opressão Que não é mais O escravismo Nem é mais A colonização Mas um regime De trabalho forçado Um regime De exploração Da grande propriedade Hoje salários baixos Etc Então Por um lado Existe uma libertação E por outro lado Se renova As opressões Eu acho que é um pouco Assim que eu percebo Isso é uma visão Muito particular minha Não sei que todo mundo Concorde com isso Mas eu estou aqui Expressando A conclusão Que eu cheguei A partir dos meus estudos No seu livro A Revolução Haitiana E o Brasil Escravista Você expõe Que mais do que buscar Perdi aqui Espera aí Mais do que buscar Influências do Haiti Sobre o Brasil Que o senhor procurou Identificar E compreender As metamorfoses Geradas entre a Revolução Do Haiti E suas repercussões No Brasil Perpassadas Por mediações Variadas Periódicos Ou até mesmo Sujeitos Como o Emiliano Munduruku Que o senhor Colocou Tem nesse livro E o senhor disse aqui Então abordar a relação Brasil-Aiti É um dos caminhos Para além de Estudar a Revolução Haitiana Tratar de outras Narrativas do processo De independência Do Brasil Outros sujeitos E projetos Como a própria Revolução de 1817 Que eles dizem E a Confederação do Equador De 1824 Como que isso pode ser feito Na educação básica Essa relação Brasil-Aiti Trazendo outras Perspectivas Projetos Pensamentos Ideias de independência No Brasil Isso é o que a gente poderia chamar De uma visão conectada De visão com conexões Uma visão que busca conexões Com outros processos Porque o que eu já ouvi Muito Ouço até hoje De colegas Professores de história Historiadores Quando eu Digo o que eu escrevi Sobre esse tema Quer dizer O que a pergunta Se faz o seguinte Houve uma outra revolução Do Haiti Aqui no Brasil? Não Então não houve repercussão Tem muita essa visão Assim Que eu considero simplista Já que não foi feito aqui Igualzinho Como foi feito lá Então como se não existisse Não se levasse em conta E acho que justamente A riqueza É você entender Essas mediações Essas conexões Essas metamorfoses Essas releituras Porque se for procurar O dia que aconteceu Aqui no Brasil Do mesmo modo Que aconteceu Na revolução do Haiti É óbvio Que não vai achar nunca Então assim Isso até hoje Me perguntam muito Mas você está com essa história De revolução Não teve aqui Nenhuma revolução do Haiti Pronto Acabou o seu assunto Mas então Então eu acho assim Que essa é a perspectiva De buscar conexões Não necessariamente Uma história comparada Onde você compara Como se fossem Duas realidades estanques Mas você conectar A esses processos Enquanto lá estava acontecendo isso Aqui estava acontecendo aquilo Então quando aqui ouviram falar Do que aconteceu na Haiti Passaram a fazer tal coisa Então assim Você teve uma visão dinâmica De como esses processos Se conectavam Não se repetiam Mas se conectavam Por isso que eu evito Usar o termo influência Porque influência Parece que nós estamos parados Aconteceu tal coisa Não sei aonde Então nós vamos fazer igual Isso é impossível Essa perspectiva de influência Eu acho que ela é muito limitada Sobre esse ponto de vista Eu até evito usar o termo influência Por causa disso Não é que ele esteja errada Mas evito usar Então Eu acho que Por exemplo Isso pode ser feito Em relação à América Espanhola Em relação à Revolução Francesa Em relação à Revolução Americana Nos Estados Unidos E etc Todo esse conjunto Um conjunto de conexões Não é necessariamente Ficar vendo qual foi o dia Que o Napoleão Resolver invadir o Brasil Ele não invadiu Mas assim Se você pensar As diferentes conexões Que a movimentação napoleônica Gerava na Europa E no Brasil Isso sim É outra perspectiva No caso de 1817 Eu acho que é um terreno Muito fértil para isso É um terreno muito fértil Porque em parte O modelo das repúblicas Sul-americanas Era até contemporânea A construção desse modelo Das repúblicas sul-americanas Em parte Tinha a ver com O modelo norte-americano Em parte Tinha a ver com as demandas Da própria sociedade E no interior Da república de 1917 Ocorreu Ocorreram Movimentos sociais Ocorreram A expressão De setores Oprimidos Da sociedade Que tentavam Ganhar espaço Havia uma disputa Uma disputa Por movimentação social A partir dos seus setores Dominantes A própria rebelião Mas dentro dessa rebelião Poderia haver Diferentes tendências De rebelião Que recriavam E reinterpretavam Outros episódios Que estavam ocorrendo Na época Como eu falei Da república sul-americana Do modelo norte-americano Da revolução na Europa Então acho que é uma perspectiva Sem perder A especificidade Da sociedade Que nós vivemos Que se vivia na época Em 1917 Nas províncias Chamadas do nordeste Pernambuco Pernambuco e as outras Mas Levar em conta Essas conexões E na medida Eu acho Que se perde Essa preocupação Em buscar uma influência Onde é que foi feita igualzinho Você fica mais livre Para encontrar As diferentes conexões Pensando nessa questão Das conexões Que o senhor colocou agora De pensar esses processos Não necessariamente Aquilo que aconteceu igualzinho Porque senão Há um limite evidente De análise E de compreensão Dos processos E desse próprio trânsito E troca de ideias Digamos assim Desses diálogos Em toda a América Eu fiquei pensando Na questão Da independência De Cuba E Nas possíveis conexões Embora O espaço A distância Entre A independência Do Haiti E a de Cuba Seja bastante Significativo Mas pensando Nessas conexões Nessa questão Da participação Dessa massa De escravizados E de libertos Nesses processos Revolucionários E na questão Da forma Como o poder político Se organiza Posteriormente A essa participação Nesses dois processos Digamos assim De independência Não sei O que o senhor pensa Gostaria de saber Sobre Pensar um pouco Sobre essa questão Se seria possível E a outra questão Eu fiquei pensando Muito nessa questão Da independência E o quanto Que num projeto De independência E no projeto Abolicionista A opção Pelo gradualismo Do processo Abolicionista No Brasil Ele Sofre Digamos assim As influências Tem conexões Com essa questão Do Haiti Ou seja Uma tentativa Se é possível Compreender Fazer disso Uma chave De leitura Ou seja Um caminho Um exemplo Para a independência Porque é uma afirmação Positiva De soberania Bem sucedida E aí Os confrontos Com Portugal Entram nessa questão Mas ao mesmo tempo A partir Do que não se diz Sobre a participação De escravos No processo Do Haiti O quanto Que isso alimenta Também Esse projeto Abolicionista Gradualista Então foram As questões Que eu fiquei pensando Aqui enquanto Estava falando Em relação A Cuba Realmente Seria um exemplo Histórico De mediação Entre o Brasil E o Haiti Tem alguns Historiadores Inclusive brasileiros Que trabalham muito Com essa questão De perspectiva Comparada De Cuba De Cuba Com o Brasil Não tanto com o Haiti O Haiti Ficou um pouco De fora Dessa comparação Mas eu acho Que incluir o Haiti Nessa comparação É interessante Porque Cuba Na verdade Foi também Como sabemos O penúltimo País das Américas Abolir a escravidão O último Foi o Brasil E por outro lado Tem um passado Colonial E escravista Que se aproxima Da realidade Colonial Da colônia De São Domingos Do Haiti Então pensar isso Porque Cuba Foi profundamente Afetada Pela revolução Do Haiti Em alguns Modos Positivamente Porque Toda a produção Açucareira De Cuba Passou a ser Mais valorizada Na medida Em que a sociedade Haitiana Ficou arrasada Pela guerra civil Quanto também Se repercutiu No Brasil Sobre esse ponto de vista Teria Autores Que afirmam Que ao contrário A revolução Do Haiti Reforçou O escravismo No Brasil Em Cuba Porque Valorizou A produção Agroexportadora Essa é uma perspectiva Mas eu acho Que não é a única Eu acho Que ocorreram Essas outras Releituras E repercussões Que podem ser Agregadas a isso Eu acho Que é pertinente É inevitável Compreender Que houve Uma intensificação Da exploração Escravista Em Cuba E no Brasil Devido a revolução Do Haiti Isso Há vários autores Que tratam disso Mas eu acho Que a isso A gente pode Agregar A essa questão Do Do não dito Que é As repercussões Da Da Revolução Do Haiti No Brasil O outro ponto de vista Quer dizer Seria como Um incentivo Para se pensar Mais a sério Um emancipacionismo Gradual Como se dissesse Olha aí o exemplo Do Haiti Melhor a gente Começar logo Isso de maneira Gradual Pacífica Porque senão Pode acontecer Pode acontecer aqui Como aconteceu lá Isso era muito frequente De alguma maneira Não tenho dúvida Que a revolução Do Haiti Mesmo Para quem não Admitia explicitamente Serviu como pressão Para se pensar Para se tentar Colocar em prática Um emancipacionismo Gradual Do trabalho escravo Do tráfico de escravos Essa também É uma repercussão Da revolução Do Haiti Entre nós Embora Em geral Não dita Alguns diziam Outros não Explicitavam Mas era um efeito Era um impacto Muito grande Pelo que eu concluí Nas minhas pesquisas Na sociedade brasileira Da época Da independência Todo mundo sabia Da revolução Do Haiti Todo mundo Desde os setores Mais ilustrados Das elites econômicas E elites culturais Até a plebe Os libertos Os escravos Todo mundo Ficou sabendo disso Por diferentes maneiras Apenas Isso impactava muito Apenas Você tinha setores Que tinham domínio Da escrita E aí fica mais registrado Em outros setores Que não tem Tanto a utilização O domínio da escrita Isso se dispersou Possivelmente Nunca saberemos Mas é assim Há indícios De que todo mundo Sabia disso Era algo assim Que a revolução do Haiti Perpassou A sociedade brasileira Na época da independência Apesar das tentativas De camuflado Não dito De amaldiçoar E etc Então eu acho Que sim Esse é um outro caminho Pensar O próprio O João Reis O historiador Tem alguns trabalhos Nesse sentido O Flávio Gomes Também De como A revolução do Haiti Impactou No sentido De forçar A perspectiva De um emancipacionismo Gradual Do trabalho escravo Sem dúvida A minha pergunta Era nesse sentido Professor Diante dos seus estudos Porque o professor João Paulo Garrido Pimenta Quando ele estuda A independência do Brasil Ele toca O que chamou A atenção dele Foram os silêncios Da independência Da América Espanhola No Brasil E era nesse caminho Que ele perguntasse Sobre o Haiti Porque a coroa portuguesa Tentou O professor João Paulo E ele se interessou Por esse silêncio Ele fala Quando eu vi o silêncio Do que estava acontecendo Na América Espanhola Pegando fogo E aqui no Brasil Não se noticiava Não sei por periódicos Que eram publicados Fora do Brasil Que aqui chegavam Aí eu pensei Nessa questão do Haiti Como é que Chegava Como chegava Se Essa tentativa De esconder O que estava acontecendo No Haiti Com receio De que pudesse acontecer Aqui no Brasil Também O professor Acho que tocou Um pouco Aí o final Como é que foi Essa questão Como é que Essas notícias Chegavam Como é que Ficou sabendo Aqui Algo nesse sentido O trabalho Do João Paulo Pimenta É muito interessante Sobre a América Espanhola É um trabalho Assim Inovador Que contribuiu Muito Para compreender Esse processo Não tem dúvida Foi a tese dele De doutorado Depois publicado Em livro No caso do Haiti O subtítulo Do meu livro É o que não deve ser dito Então justamente Houve a construção De um não dito A construção De um silêncio Cheguei a tocar Um pouco Nisso aqui antes E isso ocorreu De várias maneiras Eu me lembro Que tinha na época Um pensador Francês O Abad de Prat Que era um clérigo Francês Muito envolvido Com a política Do período Pós-revolucionário Da França E que era muito E se interessava muito Pela América Latina E pelo Brasil O Abad de Prat O Abad de Prat Escreveu vários livros Sobre o Brasil Sobre a América Latina Acompanhando os processos De independência E em relação A revolução do Haiti Ele tem um texto Assim que eu acho Muito interessante Ele fala Que ele gostaria De aconselhar Para as pessoas Sobretudo As que vivem Em sociedades Escravistas De que deveriam Ter duas posturas Em relação A revolução do Haiti Uma A primeira Mais indicada Era ignorar Não falar Abafar Fingir Que não Que não Tinha ocorrido Aí se isso Não fosse possível Se houvesse Alguma forma De visibilidade Que escapasse Do controle Então a segunda Saída Não era falar Mas amaldiçoar Falar mal Dizer que era Um horror Uma catástrofe Uma violência Uma tragédia Então é o que eu digo Ou é mal dizer Junto Ou é mal Espaço dizer Dizer mal Então são duas formas De ocultação E essa ocultação Ela foi engendrada Na época Baseada em preconceito De interesses contrariados E preconceitos raciais E o silêncio Se reproduz Se reproduz Inclusive Na memória histórica Em geral E na historiografia Especificamente Porque o preconceito Gera ignorância E a ignorância Se reproduz Então se muita gente Hoje No nosso meio Escolar Não conhece A revolução Do Haiti Não necessariamente Porque sejam preconceituosos Mas porque não conhecem Simplesmente não conhecem Não chegou até eles Essa informação Isso foi uma longa construção Que começa na época E um silêncio Que se reproduz Até hoje Então acho que justamente Um trabalho importante Para os professores de história Para nós Professores de história É tentar justamente Romper esse silêncio E mostrar O que não estava dito O que não se diz Acho que essa é uma perspectiva Porque esse silêncio Tem várias formas O silêncio tem várias formas Pode ser pela iconografia Pode ser pela ausência De comparação Eu lembro de alguns anos atrás Eu falei com um colega Porque sempre que você escuta dizer Que o primeiro rei coroado nas Américas Foi o Dom João VI Em 1815 Mas o Henri Cristófio Foi coroado no Haiti Em 1818, 1911 E o Jean-Jacques Dessaline Foi coroado imperador em 1804 Então não foi nem o Dom João VI Nem o Dom Pedro I O primeiro rei, o primeiro monarca O primeiro rei, o primeiro imperador A ser coroado nas Américas Uma vez eu falei isso até com um colega Ele falou Ah, mas isso aí não era para valer Isso aí era de mentira Ou em relação ao Haiti Então, assim Isso mostra, sim Que é preciso ter Esse trabalho básico Mesmo De trazer informações De situar o que houve De conectar as histórias Eu acho que é um pouco por aí E no caso do Haiti Enfrento um duplo silêncio Que é o não dito Em relação às revoluções E o não dito Em relação ao racismo Em relação ao escravo Como protagonista histórico Se somam dois silêncios pesados Ao qual hoje nós temos condições De responder E romper esse silêncio A gente aqui na Amazônia A gente discute muito Está me ouvindo? Justamente sobre Sobre essa região fronteiriça Entre Caiena E aqui o norte Então a gente Muitos trabalhos Estou citando também O trabalho do professor Flávio Gomes Discute justamente As terras do Cabo Norte E pensando justamente Nessa região A gente havia um grande temor Por parte das autoridades coloniais A respeito das revoluções Que chegavam Tanto da Europa Quanto do Caribe E aí Essa discussão Do contágio Das ideias Que adivinham Tanto da revolução francesa Quanto da revolução do Haiti Então havia Uma grande preocupação De sublevação Da formação de mocambos Nessa região De fugas escravas O que se discute muito Também sobre essas fugas Aqui No início do século XIX E para essa região Com formação Entre população indígena E também Indivíduos Livres Pobres Então havia Uma grande preocupação E a documentação Aqui na Amazônia No arquivo público Dá conta um pouco Dessas preocupações E dessas ideias Que adivinham Vindas revoluções Então Só falo mais uma vez O quanto importantes Essas discussões Sobre a revolução do Haiti E suas conexões Como o senhor Mesmo apontou Para outras regiões Eu conheço também Os trabalhos do Flávio Gomes Da Magda Risse E de outros Porque ali Na Amazônia Era fisicamente próximo Do Caribe Estava ali Geograficamente colado Então Era uma porta De entrada Sem dúvida Então Todas as pesquisas Que têm sido feitas Nesse sentido Porque envolve também A França Com o controle Da Guiana A Revolução Francesa Pós-Revolução Francesa Napoleão Então Você tem ali Um caldo Um conjunto De circunstâncias Muito específicas E que favorece muito A esse tipo De expansão Da Revolução Haitiana E dos movimentos escravistas Do Caribe De um modo geral Aportando No Brasil Nessa relação Com Portugal E com a França E com a Inglaterra Evidentemente Então Eu acho que Isso sim É um terreno fértil Já existem pesquisas Importantes Espero Continuar Fazendo essas pesquisas Porque sem dúvida Ali Acho que ainda vai aparecer Muita coisa Mudando Talvez um pouco De perspectiva De um pouco Da espacialização Já que você fez Um comentário Para a Adriana De que Você está Reeditando Uma biografia Sobre o Cipriano Barata O Cleverson Trouxe A questão Da imprensa A Michele Trouxe também Para a gente A questão De como Essas ideias Elas circulavam Essas ideias Perigosas Elas circulavam Você falou Desse espaço Geográfico Próximo Da Amazônia Não sei Se cabe Aqui a pergunta Mas Aonde está O Cipriano Barata Dentro desse processo Como está A imprensa Planfetária Essa imprensa De discussão Desses debates Ele participa Disso No Sentinela Da Liberdade Você consegue Falar um pouquinho Mais sobre o Cipriano Para a gente Primeiro Eu queria fazer Um comentário Geral Sobre a imprensa Nesse período Da independência Assim Porque existe Uma espécie De pressuposto De um Lugar comum De que a imprensa Da período Da independência Era uma imprensa Elitista Quer dizer Que era Restrita Pouca gente Era alfabetizada Alcançava Uma camada Restrita Da população Então Eu acho que Isso deve ser Relativizado Essa visão Pelo seguinte Pelo que Comecei a estudar Da sociedade Da época Era a sociedade Que predominava A oralidade E o visual Justamente Para os escritos Serem escassos Os manuscritos Nem os impressos Mais ainda Mas justamente Por isso Eu percebo Que a imprensa A imprensa O papel impresso A imprensa periódica Estavam imersos Nesse contexto De oralidade Elas não estavam Fora dele Elas eram Como que Uma gota D'água Dentro de um oceano Então Eu penso Que a sociedade Da época Havia Um circuito De palavras Muito dinâmico Que incluía A oralidade Que era a principal O manuscrito E o impresso É claro Que cada uma Dessas palavras Tem sua ordem Específica Seu espaço Específico Mas há um entrelaçamento De um circuito De palavras Que transcende Essas fronteiras Também Então Quando a gente Pensa Uma coisa Que saiu publicada No jornal Pode ter sido Resultado De um comentário Que se ouviu Na rua Ou ao contrário Alguém Comenta na rua Que ela leu No jornal Então havia Um circuito Muito dinâmico Da palavra Impresso Oral E manuscrita Que transcendia Isso E relativiza Até certo ponto Essa ideia De que a imprensa Era elitista Porque ela estava Inserida Dentro de um Contexto De palavras Que circulavam Então eu acho Importante Não perder Essa perspectiva Muitas vezes Essa imprensa Da época Ela se escrevia De forma oral Escrevia De uma maneira Próxima Da oralidade Para ser lida Mesmo Para ser comentada Eventualmente Se formar um grupo Para ler Uma pessoa Lir para o outro E etc Porque na sociedade Predominava o oral Então havia Um caminho De mão dupla Entre a oralidade E a escrita Que deve ser levado Em conta Quando você compreende A imprensa Periódica Do período Inclusive Da independência Quanto ao Cipriano Baratta Eu agora realmente Eu vou reeditar Um livro Que foi A minha dissertação De mestrada Que vai ter Um novo título Vai se chamar Cipriano Baratta Uma trajetória rebelde Na independência Do Brasil E que ele na época Era conhecido Como o homem De todas as revoluções Porque ele participou Justamente Desse processo De independência Com uma visão Que eu chamo De rebelde Ou desviante Que não era Era a posição Que predominou Para a construção Do Estado Nacional Brasileiro Ele tinha uma perspectiva De ampliar O direito De cidadania De não fazer Abolição imediata Mas uma Emancipação gradual Mais acelerada E a perspectiva De incorporação De outros setores Na vida pública Como as mulheres A descentralização Da administração Através de um tipo De federalismo Então ele também Enxergava A cidadania Com um aspecto Mais ampliado Incluía toda A população Pobre e livre Inclusive negros E padres Indígenas E etc Era assim Uma espécie De contra Projeto nacional Que não foi O predominante Então através Da trajetória De vida dele Eu coloco Todas essas Questões Na medida Por onde ele estava Por onde ele passava De que maneira Ele propunha Ou encarava Ou criticava Todo o conjunto De processos Que no caso dele Vai desde a Conjuração baiana Até a cabanagem Ele teve algum tipo De contato O envolvimento Se posicionou Desde a Conjuração baiana De 1798 Até a cabanagem Nos anos 30 Ele vai falecer Em 38 Justamente Então assim A minha perspectiva É essa Eu já publiquei Um livro A minha dissertação De mestrado Mas que está esgotadinha Foi nem uma edição Comercial Foi uma edição Particular Feita lá pela Bahia E agora Eu pretendo Ano que vem Relançar essa Que eu achei Que assim Na verdade Esse pleno barato Sempre foi O meu guia Em relação A história Da independência Eu comecei A pesquisar Cipirano Barara Quando era estudante De graduação Em 18 anos Então até hoje Assim Ele inicialmente É meio que Me guiou Nesses caminhos Assim O personagem Em relação A outras A questão Da revolução Do Haiti Tudo isso Eu fui encontrando Através Da trajetória dele Então eu acho Que é um personagem Muito importante Não é Um grande herói Um grande personagem Justamente por isso Que eu falei Porque ele Não foi A visão Que predominou E também Não pode se imaginar Que ele era Um mega revolucionário A maneira do século XXI Também Porque não era Mas dentro do contexto dele Teve um papel Muito relevante Que é mais uma Constituição de silêncio Mais uma construção De silêncio Quer dizer Na época dele Era muito famoso Bastante famoso E depois ficou desconhecido Ou quase desconhecido Pouco conhecido Então é um pouco isso Mas um não dito Que se diz Agradecemos bastante A sua generosidade De estar aqui conosco E compartilhar Sua sabedoria Sobre a revolução haitiana Sobre as repercussões Aqui no Brasil Colonial e imperial E também Sobre essas Importâncias De tratar das conexões É extremamente importante Não deixar a revolução haitiana Como acontece muito Nos livros didáticos Um pedacinho ali Essa era uma das minhas perguntas Como o senhor avalia Como é ensinada A revolução haitiana No ensino fundamental E médio Mas acho que Pelas questões Respostas Que o senhor passou aqui A gente já consegue Às vezes Identificar esses equívocos E problemas Que às vezes A gente precisa Tratar disso Só se me permite Uma consideração Porque mesmo Se você for pensar Em termos didáticos A revolução do Haiti Foi A segunda independência Das Américas Proclamada Primeiro Estados Unidos Segundo Haiti Foi o primeiro O primeiro país A abolir a escravidão Nas Américas Como um todo E foi também A primeira vez Na história da humanidade Em que os escravos São protagonistas De uma revolução Que de história É a ordem vigente Então só esses três pontos É uma chamada Do Portal do Bicentenário Do GT5 Pela essa conversa Muito maravilhosa Que nos esclarece Muitas coisas No portal do Bicentenário No portal do Bicentenário Obrigada por assistir Não se esqueça De assinar Nosso canal Produção Portal do Bicentenário GT5 Prospecção de conteúdo Curadoria e produção Parceiros CNPQ Faculdade de Educação Da Universidade Federal De Minas Gerais E CAPES No encerramento Uma animação Do mapa do Brasil Surge na tela Envolto de diferentes Fitas coloridas Desenho dos olhos E boca De uma garotinha Surgem na tela Seu rosto se revela Por inteiro Ela olha para cima Onde aparece o logo Do Portal do Bicentenário Brasileiros e brasileiras Iguais e diferentes Somos muitas Somos muitos